Você deve estar se perguntando, né? Nossa, será que vai doer muito fazer essa tratadura fixa, colocar implante? E eu posso garantir para você que é muito sossegado. Se você está procurando tratamento com implante dentário, é porque provavelmente você já perdeu algum dente. E eu posso garantir que colocar implante dentário é muito mais tranquilo do que você extrair um dente. Fora isso, aqui no consultório eu tenho um protocolo de controle de dor para ir pós-operatório. Como funciona esse protocolo? Eu vou prescrever remédios potentes para você estar tomando antes da cirurgia. Então você já vai tomar, vai vir para cá. O remédio já vai estar fazendo efeito. Então para você receber a sua anestesia local vai ser mais tranquilo também. A anestesia não vai deixar você sentir dor durante todo o procedimento. E assim que acabar eu só vou te passar o pós-operatório e você está livre para ir para casa descansar. Muito diferente de você fazer a cirurgia, depois eu tenho que te passar o remédio, você tem que sair do consultório, ir para a farmácia, passar no balcão, pegar o remédio, passar no caixa, pagar, ir para casa, tomar o remédio. Até esse remédio começar a fazer efeito, a anestesia passou e você já está tendo um desconforto. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é que acabou a cirurgia, eu vou fazer o que? Eu vou aplicar um laser pós-operatório. Qual que é a importância desse laser? Esse laser acelera em até duas vezes a sua cicatrização. Então o que isso significa para você? Você vai ter menos inchaço, vai ter menos sangramento, vai ter menos desconforto e vai ter um pós-operatório muito mais tranquilo. Fora isso, eu tenho compressas de gelo que eu deixo no consultório. Então acabou a cirurgia, aplico o laser, já coloco para você a bolsa de gelo. O gelo todo mundo sabe que é ótimo para controle de dor, é ótimo para controlar a inflamação e inchaço. Então todo esse pacote vai fazer você ter um conforto muito maior no seu pós-operatório. Fora isso, eu sempre gosto de acompanhar meus pacientes a cada dois ou três dias, vai ter disponibilidade de cada um que está vindo aqui no consultório. Para quê? Para se acontecer qualquer intercorrência, eu estou conseguindo fazer alguma intervenção e muitas vezes a gente não está perdendo o procedimento. Então esse acompanhamento mais próximo, esse controle de dor pré e pós-operatório vai deixar o seu procedimento muito mais tranquilo e seguro.